Eu só preciso voltar pra casa, pegar minha mochila. O Teber está me devendo, uma. Eu sou o que ele estava, hein? Na Arxandá. É. Não vai me ver por um tempo, prof. Tá. Tá ok. Ok, calma. A feeling. A force brought us together. I need someone to show me my place in all this. I need someone to show me my place in all this. You're destiny. You're destiny. The force will be with you. Always. The force will be with you. The force will be with you. E aí